Agora vem cá, se o seu destino de férias ou mesmo dos dias de passeio, nesses dias quentes de verão, forem em lugares com água, como praias, rios, lagos, cachoeiras, você precisa tomar cuidado com a sua segurança e com a da família também. Só nos últimos três dias, cinco pessoas morreram afogadas aqui no estado. Triste, né? Mas o repórter Wesley Almeida tá lá no batalhão do Corpo de Bombeiros e traz algumas orientações pra gente. Boa tarde, Wesley. É isso mesmo, Renato. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando o TJ Goiás. São muitos casos de afogamento, principalmente nessa época do ano, que muita gente vai passar aí o Réveillon em um lago, em alguma cachoeira. E pior, muitas vezes essas festas são regadas a bebidas alcoólicas, o que aumenta ainda mais as chances aí de afogamentos. Eu tô aqui ao lado do Tenente Rodolfo, do Corpo de Bombeiros. E, Tenente, o senhor tem mais propriedade, claro, pra falar sobre isso. Bebida alcoólica, de fato, aumenta esse risco de afogamento? Bebida alcoólica com água não funciona, não funciona, né? Muitas das vezes a gente vê que o grande número de afogamentos que ocorrem é por questão da pessoa ter confiança, né? Demais. E aí a bebida alcoólica potencializa isso. Acaba que a pessoa, ingerindo bebida alcoólica, se torna mais confiante e acaba se arriscando mais, né? Agora as pessoas estão indo aí pra cachoeiras, lagos, enfim, e caso aconteça algum tipo de acidente, ela veja alguém se afogando, o que deve ser feito? A gente recomenda que nunca entre em contato com a vítima, né? Com a vítima que está se afogando. Porque uma vítima, quando está se afogando, ela começa a se agonizar e acaba se agarrando em qualquer objeto, né? Então se a pessoa tiver contato com a vítima, ela vai acabar sendo também uma segunda vítima. Então a gente vê aqui alguns materiais que podem ser usados, que você tem no seu acampamento, de repente ali na sua casa de veraneio, os materiais que podem ser utilizados para salvamento de uma pessoa que pode estar em risco de afogamento. São materiais aqui que muito provavelmente vai ter em algum acampamento, né? Bola, boias, enfim. Exatamente. A gente vê bola, uma tampa, né? Mostrando aqui uma simples tampa de uma caixa de isopor aqui, ó. Pode servir pra uma pessoa se agarrar e boiar e a partir de então ela fica ali mais estabilizada e fica mais fácil ali da pessoa de fora puxar. A gente vê uma garrafa pet ali também amarrada ali com barbante, com uma retinida. Joga pra pessoa, a pessoa também auxilia também na flutuação. Outro caso muito comum ali, ó, usar um cabo de rodo, de vassoura ou enfim, alguma coisa que faça a extensão da mão pra que não tenha contato direto com a pessoa. Apesar que a gente sempre recomenda, né, que use o colete salva-vidas. O colete salva-vidas talvez seja o pulo do gato da questão de afogamento, né? Usar o colete salva-vidas de uma forma correta, com o peso recomendado pras pessoas. Não esquecer das crianças nessa época, né? Sempre os pais monitorarem as crianças, não deixarem essas crianças ter acesso a piscinas, lagos, enfim, sozinhas. E outro aspecto também é a questão do público adolescente, que acaba, talvez muitas vezes não ingere bebida alcoólica, mas acaba também se aventurando, né, fazendo manobras arriscadas, o que acaba também aumentando o risco aí de ter algum acidente e vir a ocorrer afogamento. Tá certo, a gente agradece então a sua participação, Tenente Rodolfo, do Corpo de Bombeiros. É isso, Renato, dicas importantíssimas. Como o Tenente Rodolfo acabou de falar, em caso de afogamento não entre em contato direto com a vítima. Procure aí usar esses objetos que eles acabaram de mostrar pra gente e assim começar o ano de 2020 sem acidentes e bem, né, Renato? É isso mesmo, dicas valiosíssimas. Wesley, obrigado, feliz ano novo pra você.